E aí, pessoal, tudo bom? Então tá bom, só que ficou bem escurão. Diretora brincando com gatinho. E aí, pessoal? Olha lá, é o Willi Kitt e a diretora, a bela e a fera. Eita! Aí, gente, olha os bichinhos aí. E olha a gata. A gata com os bichanos, os gatinhos. É lindo demais, né, gente? Olha só. Opcv. Coi de mineiro. Coi de mineiro. É isso aí, gente. Essa é a responsável aí, né, pelos pontos eletrônicos aqui, pelas chamadas, pelas correções e pelas exortações aí que eu recebo muitas das vezes, corrigindo falas que foram erradas e que foram equivocadas. Essa é a responsável por corrigir-me aí com um ponto eletrônico. É ou não é, diretora? Verdade. Então tá bom, né? Verdade. Um abração. Um abraço, gente. Tchau, ficou com Deus. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri